É, Amanda, comum nesse ambiente de, não é o teu ambiente necessariamente, né, esse ambiente de necrotégia, ambiente de crime, o local de crime já é mais ali o teu ambiente, é, casos macabros, assim, aquelas coisas que as pessoas falam. Do sobrenatural, né? Do sobrenatural, aquela coisa que você não consegue entender por razão lógica, humana. E a gente não quer nem tentar entender, né, eu vejo o negócio, né, me deixa de fora de tentar entender. Como que é isso aí? Ah, tem, acho que todo perito tem uma historinha, né, do sobrenatural que viveu, de algo que viu. Eu lembro que teve uma cena que eu tava com, lá na Paraíba, a gente quando atende um local de crime, vai o perito e vai um técnico em perícia, que ele auxilia o perito no local de crime. E a gente também tem os auxiliares de remoção, que vão no rabecão, né, pra trazer o cadáver. Então, acaba que a gente tem uma estrutura de pelo menos três pessoas da política científica atuando numa cena de crime. E eu lembro que eu tava num caso, era um duplo homicídio, duas pessoas assassinadas por disparo de arma de fogo. E a gente já tinha feito um cadáver e a gente ia fazer o outro, né, linguagem de perito, né, fazer o cadáver, né, a gente tem isso. Então, e engraçado, quando a gente fala de plantão também, a gente vai, ah, já fiz dois homicídios hoje, fiz outros homicídios como se fosse algo bem normal, né. Não, já fiz dois homicídios. Dois homicídios, é, assim. É como se a gente tivesse cometido, verdade. Então, a gente já fez um, tinha feito um cadáver e foi pro segundo. Quando a gente foi pro segundo cadáver, aí eu lembro que o, na primeira foto, não, a gente tem assim, a gente tem as fotos, a gente segue um procedimento padrão, inclusive de fotografia, né. A gente tira uma foto macro pra mostrar todo o ambiente, depois a gente faz as fotos aproximadas pra dar os detalhes daqui. E a gente faz uma foto que a gente tem que fazer da face do cadáver, do rosto do cadáver, pra ali ser a identificação visual daquele cadáver, né. E aí eu lembro que a gente fez o primeiro cadáver quando tava no segundo, que o técnico que tava comigo foi fazer essa foto. Eu tava do lado dele, anotando, aí ele se abaixou pra fazer a foto. Quando ele se abaixa, ele levanta assim, de repente assustado, aí olha pra mim. Aí ele faz assim com a câmera, com a tela da... Aí ele faz assim. Aí o que que foi, cara? Aí ele fez, tu visse. Aí eu fiz, eu vi o que ele? É melhor você nem ter visto. Eu fiz, o que que aconteceu? Ele fala, depois eu falo, vamos seguir, vamos seguir. E ele ficou desconfortável, desconfortável, a perícia toda, mas fez. Quando a gente chegou no carro pra ir embora, eu perguntei, ó, fulano, o que que aconteceu ali que tu tava tão desconcertado? Aí ele fez. Amanda, quando eu baixei pra fazer a foto, que eu botei meu olho no visor, tava a face do cadáver aqui, e o olho do cadáver, ele piscou e voltou. Aí eu fiz, como assim, piscou e voltou? Não, quando eu botei a lente aqui, que eu fui fotografar, o cadáver tava com o olho, minto esse, tava com o olho fechado. Poucos são os que tão de olho fechado. Ele disse que o olho abriu, e o olho fechou na lente. Eu fiz, não, o olho não abriu, nem. Eu tava vendo o cadáver o tempo todo, o olho fechado. Ele fez, mas na fotografia abriu. É por isso que eu lhe mostrei pra ver se você viu o olho aberto. Eu fiquei, graças a Deus, eu não vi esse olho aberto, menino. Porque senão, não teria continuado, não. Abriu e depois fechou. Foi, os que abriu, ficou olhando pra ele e fechou. Aí ele disse, eu não quero mais usar essa máquina. Eu fiz, vamos levar para ela ser benzida. Vamos levar agora, num pastor, num padre, numa rezadeira. Essa máquina vai ser benzida, porque essa máquina tá vindo além do que ela deve olhar. Acho que foi desse jeito. Então, a gente tem essas histórias. Não tem no sobrenatural, que você, às vezes, numa gravação, você vê a lei, numa fotografia, você vê a lei. Talvez foi algo assim. Mas alguma coisa explica isso, depois de morto, esse abrir e fechar? Não, veja. O cadáver... É possível? Não, mas abrir totalmente assim, não. 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 E assim, eu tava do lado do cadáver. Ele não abriu o olho, não. Abriu naquela lente dele ali. Foi uma coisa dele com o cadáver ali. Eu não... Não me botaram no meio, não. O plano espiritual me deixou de fora, porque eu não vi. Não, assim, abrir totalmente e fechar, não. O que acontece? O cadáver pode fazer alguns movimentos. Porque o corpo tá em putrefação. Começam a se acumular gases ali, em decorrência da fermentação bacteriana ali dentro. E aí, o cadáver faz barulhos, né? O cadáver, de repente, faz uns barulhinhos não muito agradáveis. Quando você muda ele de posição, ele dá, às vezes, um arroto. Alguma coisa assim, né? Às vezes, é alto. Às vezes, é baixo. Em termos de movimento, por conta desses gases também, eles podem ter leves movimentos, assim. Então, quem não conhece, pode se assustar. Dá uns impulsos. Mas, assim, ele não vai fazer isso aqui. Sim. Pelo menos, assim, eu não espero que faça. Mas, assim, um negocinho muito leve, né? Muito leve, assim. Mas, assim, abrir, olhar pra ele e fechar, não. Aí, não, né? Graças a Deus, me botaram de fora ali. Pegadinha de televisão. É. Aí, graças a Deus, me botaram de fora ali e eu não vivia esse sobrenatural, não, né? Eu soltava, aí, do meu lado. Agora, eu vi, ele realmente ficou, ele virou outra pessoa depois dele. Então, assim, eu acreditei nele. Porque eu vi como ele ficou. Sim. E não era uma pessoa que se impressionava. E ele não pegou a foto, não? Não, na foto não... Não? Na foto não tá aí. Ele disse, sabe quando você olha o visor? Antes de ele apertar. Não, na foto. Quando ele olhou o visor, aí o olho... Ele diz, né? Que o olho abriu, olhou pra ele, ficou olhando, fechou. Só faltou ele, rapidão, pá! Tu já fez. Não, graças a Deus, ele não fez isso. Porque eu também ali, eu não queria mais ficar também, não, né? Então, graças a Deus. Então, vai tendo esses casos. Então, vamos lá.